Bom, aí pessoal, é igual eu havia falado no vídeo anterior, esse aqui ó, você consegue cortar com ele tanto de baixo para cima como de cima para baixo. Vamos lá cortar a massa. E aí você só corta, você corta o excesso de massa, aí fica assim ó, aí fica na altura das mestras, tá vendo? Depois você só vem com a régua, alinhando ele ó, você põe assim ó, e puxando e vai cortando o excesso de massa. Depois o que ficar é o que sai na régua, certo? Quem gostou do vídeo comenta. Deixa sua curtida, seu like, e logo, passando um pouquinho do que a gente aprende no dia a dia. É isso aí, pessoal. Então, muito obrigada aí. Até hoje.